Pergunta da Rafa Quais tipos de alimentos que devo comer para ganhar massa muscular? Muita gente tem nos perguntado sobre isso, né? Acredito que a galera tem perdido muita massa muscular com os exercícios errados, né? Com alimentação restritiva E talvez você não saiba que nem só de proteína vive um músculo, né? O que é preciso para construir a nossa casinha, os nossos músculos bonitinhos? Principalmente carboidratos É Pense numa construção Paula, bota uma construção aqui Pense numa construção, tá? Onde a proteína é o tijolo e o carboidrato é o cimento Como que a gente vai construir uma casa sem cimento? Não tem como construir uma casa porque o tijolo vai cair E aí o que acontece? Se você só come proteína, faz a dieta cetogênica, faz a dieta, né? Aquelas dietas que só comem proteína, corta o carboidrato E aí você quer ganhar massa muscular Esses dias até alguém falou, né? Entrou em contato, disse Ah, eu quero ganhar massa muscular e a minha nutri tirou todo o carboidrato Eu não sei aonde que essa pessoa estudou fisiologia Não sei, realmente não sei Então assim, para a gente construir músculos, em resumo, você precisa ter principalmente de carboidratos Proteínas é fácil de você alcançar a quantidade de proteínas comendo todos os dias Se alimentando de boa, assim Geralmente as pessoas conseguem bater Agora os carboidratos, muitas vezes você peca E aí você não consegue ganhar massa muscular Porque não come a quantidade necessária de carboidratos Que geralmente os nutricionistas falam que é 60 De 50 a 60% da sua alimentação Se você quer ganhar massa muscular, às vezes até mais do que 60% Para uma pessoa que quer emagrecer, é isso, né? Que quer manter, ter manutenção da massa magra De 50 a 60% do dia Então, de 100% de tudo que você come no dia Metade teria que vir de fonte de carboidrato Para você manter a sua massa muscular Ou seja, não ficar com a bunda caída Com as pernas moles, com os braços moles, barriga mole, né? Se você quer ganhar, crescer a coxa Ter um mumbum mais empinadinho, né? Dar um boom, assim, na sua massa muscular Ficar com o corpo mais duro Você teria que ter mais carboidrato ainda na sua alimentação E muita gente acha que é o whey protein Que vai fazer a gente, a galera, com o whey A quantidade que a gente tem que comer de proteína por dia É muito fácil, como o Bruno falou, de atingir, né? Se você come, faz um café da manhã que tenha ovos, tá? Se você come um bife no seu almoço E um bife na sua janta Facilmente você já bateu a quantidade de proteína Que você vai comer extra, vai tudo fora Você tá fazendo xixi caro, né? Xixi coco caro Então, assim, mas o carboidrato, a galera, peca Especialmente uma pessoa que passou por um processo de emagrecimento E acredita que tem que baixar demais Quanto mais você baixa, às vezes você perde até mais peso Só que o que você tá perdendo é músculo E aí você fica com tudo caído É um erro bem comum e que muita gente comete Então, entenda Pra ganhar massa muscular, pra ter um corpo firme, um corpo duro É combinação de proteína com carboidrato Lógico que a gente precisa de outros nutrientes Pra ter uma saúde legal, né? Pra tudo funcionar Gordura, sim, também, né? Boas fontes de gordura, né? Enfim, minerais, blá, 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 blá Que tem nos vegetais e tudo mais, né? Então, carboidrato tem aonde? Arroz, tem no pão Tem nas massas, tem nas frutas Tem nos vegetais também Alguns mais, alguns menos, né? Então, tudo isso são boas fontes de carboidrato A galera, às vezes, exagera nas fontes ruins de carboidrato Por exemplo, vai comer bolo Vai comer coisa processada Vai comer só pizza Pão com manteiga Pão com manteiga Café Estrela no carboidrato bom, né? Acho que é o pão O problema é o pão Aí come pão com manteiga de manhã Você pode comer pão com ovos Enfim, a gente fala isso toda hora E é basicamente isso Se você quer... Coloque isso na sua cabeça Plante isso na sua cabeça Se você quer ganhar massa muscular Você tem que comer Comer mais Comer em maior quantidade Principalmente carboidratos Que é uma coisa que Geralmente quem é palitinho Assim, quem é seco Quem é muito magro Muito magra Sempre vem com essa Ah, não consigo mais comer Que nem um passarinho Aí não vai ganhar massa muscular Nunca Nunca Tem alguns alimentos Que tem mais carboidratos, né? Então você vai ingerir Uma quantidade menor E vai ter mais carboidratos Na composição Dois alimentos bem legais Pra quem quer ganhar massa muscular Que você pode comer Em maior quantidade Você consegue comer Em maior quantidade Consegue, né? É o aipim Que é uma fonte de carboidrato Maravilhosa, né? Mandioca Ou mandioca É Macaxeira Sei lá como você chama Na sua região E a banana da terra Pra quem mora na região Na região sul É mais difícil de encontrar Mas todas as bananas São legais Mas a banana da terra Em especial Ela tem mais carboidrato Ainda do que as outras bananas Então É uma fruta Que a gente consegue comer Uma quantidade maior, né? Não maior, né? Vai conseguir comer Uma quantidade razoável Que você não vai ficar cheia E tu vai conseguir Ingerir mais carboidrato ainda Pra você que quer ganhar Massa muscular Dica extra E é isso Se você quiser testar Os exercícios Do protocolo Fire 3D Nunca fez nenhum treino Do diatamente Não sabe o que é Não sabe como é que funciona Não sabe como é que é Clica na descrição Desse vídeo aqui Tem um linkzinho Teste grátis Os exercícios Testa lá Sente na pele E depois se você quiser Você pode se transformar Em uma gata da elite É... O que tu tinha falado mesmo Do negócio Do exercício Falando em exercício Que a gente falou A ajuda desses dois engenheiros Aqui pro seu projeto Pra criar um projeto Pra construir uma casa Bonita Uma casa definida Uma casa Bem feita Uma casa Bem decorada Bem maravilhosa O que você vai fazer Aqui na descrição Desse vídeo Também tem um linkzinho Vai lá Promoção Fire 3D Team Se inscreve Se transforma em uma gata da elite E já começa A colher os resultados Já nos primeiros sete dias Então é isso Se você gostou desse vídeo Não esqueça de curtir Comentar Compartilhar Se você não é inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho Porque a gente posta vídeos aqui Todos os dias Se você não ativar o sininho E não se inscrever Você não vai receber o aviso E aí você vai ficar de fora De tudo que a gente posta aqui Todo dia, bebê Tamo junto Tchau Tchau